Música Fala corredores, tudo bem? O vídeo de hoje, dicas pra Rio City Half Marathon que acontece no dia 9 de abril no Rio de Janeiro Já correu essa prova? Vai correr pra primeira vez? Então fica de olho nas dicas que eu vou passar pra você a partir de agora Bem, eu já participei dessa prova duas vezes mas era outro nome, o percurso continua o mesmo Percurso muito bonito Larga no recreio e chega em São Conrado 100% da prova você vai ver o mar à sua direita E o mais importante, abril não tem inverno no Rio de Janeiro Então você vai pegar sol de frente o tempo todo também Muito importante, filtro solar, óculos, viseira, boné Não descuidar da hidratação E 95% da prova é plana Então o percurso tende a ser muito rápido É uma excelente oportunidade pra você que tá treinando pra uma maratona Tá treinando pra uma prova um pouco mais longa Quer fazer um longo de luxo? Essa é a oportunidade Quer fazer a primeira meia maratona da vida? Essa é também uma boa oportunidade Vamos lá então com algumas informações? Bem, a retirada do kit e a exposição acontece na Barra da Tijuca Vou colocar aqui o endereço Dia 7, sexta-feira e dia 8 no sábado Das 8h30 da manhã às 18h30 Não tem retirada de kit no domingo É muita gente Imagina você uma prova com 5, 6 mil pessoas inscritas Retirar kit no domingo é realmente inviável A largada começa a partir das 7h da manhã no recreio O recreio, pra quem não conhece o Rio de Janeiro É muito longe do centro do Rio e da região da Zona Sul Se organize quanto ao horário, deslocamento Porque é muito longe e a largada é lá no final do recreio Não tem condução de transporte como o metrô, por exemplo Não chega lá O bacana dessa prova é que ela tem a largada com ondas São 3 ondas pra galera geral A largada da Elite e as ondas A e B é às 7h da manhã A largada das ondas C e D, 10 minutos depois, 7h10 E das ondas E e F, 7h20 da manhã É um diferencial da prova A largada por ondas é muito bom Porque você vai largar de acordo com o seu ritmo Outra coisa interessante O guarda-volume da prova A prova não vai e volta Ela só vai em sentido único Então você vai usar o guarda-volume Como é que ela vai fazer? Vai ter que ir lá e voltar pra buscar? Não Só um ônibus Você vai chegar no guarda-volume Cada janela do ônibus tem uma faixa de numeração Por exemplo, de 1 a 100 De 101 a 200 Então você vai usar o número do peito A sacola que você recebeu no kit Vai lá e entrega E lá na chegada O ônibus vai estar lá te esperando E aí você vai retirar os seus pertences É muito bacana, é diferente A prova tem duração máxima de 3h30 Então dá tempo suficiente pra chegar Se você vai fazer pela primeira vez Não apavora Vai tranquilo Vai no seu ritmo 3h30 é muito tempo Vamos agora passar pro percurso da prova Essas são as dicas mais importantes Certo? Bem, a prova tem água isotônico De 3 em 3km Então não tem a menor necessidade De correr de mochila De correr de cinto A não ser que você esteja treinando Pra uma prova E quer utilizar o equipamento Pra ver peso A largada é no recreio Até o quilômetro 10 Plano 100% plano Vamos botar aí Que demora uma hora Esse percurso de 10km Esse trecho É o melhor trecho Pra você poder correr Porque são 3 faixas de rolamento De rua Que ficam fechadas exclusivamente Para os corredores Então ali não tem nem como Ficar fazendo zigue-zague Porque não vai ter como tumultuar Mesmo tendo muita gente na prova 3 faixas de rolamento É mais do que suficiente Então Vai no seu ritmo ali tranquilo Vai na sua posição E segue a vida Em cada posto de água Tem banheiro Tem pessoal médico Chegando na barra Pouco depois do quilômetro 9 Vai ter uma galera animando Todos os corredores Vai ter música lá Então Atenção Fica esperto nesse detalhe Chegando na barra Aí começa a ficar um pouco complicado Vamos supor Que nós largamos Às 7 horas da manhã E vamos demorar Mais ou menos Uma hora Pra chegar Ao quilômetro 10 Da prova Mais ou menos a metade Que é na entrada da barra São 8 horas da manhã E é um domingo Então a galera da barra Vai estar vivendo normalmente Lá na barra São duas faixas de rolamento Na beira da praia Não vai parar o bairro Por causa da corrida Então nesse momento Quando eu falei Que você sai de 3 faixas de rolamento Pista larga Lá do recreio Você vai chegar na barra E vai cair pra uma faixa É inevitável O bairro tem que continuar rodando E a galera tem que continuar correndo Então nesse ponto Nós vamos Dividir A faixa Com os carros Mas vai ser tudo Marcadinho Bonitinho Com cones Tudo organizado Uma faixa de rolamento Pra nós corredores Uma faixa de rolamento Para os carros Um detalhe importante Que eu ressalto Nesse momento Muita gente Vai querer subir A direita Vai ter uma ciclofaixa Um ressalto Desse tamanho De calçada Só que todos os postos De água Exotônico Estarão Na rua Então se o cara Vai subir Vai correr Na ciclofaixa Porque vai ter menos gente A hora dele pegar a água Ele vai ter que pular de novo Pra poder passar aqui E pegar Esse movimento De pula pra lá Pula pra cá Você pode virar um pé Torcer um pé Atropelar um corredor Ser atropelado Então eu não oriento O cara a ficar nesse Pula pra lá Pula pra cá Corre na rua E vai embora São largadas por onda Então não vai ter Tanto tumulto de gente Assim a ponto de ter Que afunilar E ficar Pedindo licença Passar pra lá Passar pra cá Fazer zigue-zague Três largadas Vai até estar Muito tranquilo A partir da barra Começam alguns mimos Que a prova dá pra galera Entre o 11 e o 12 Banana No posto de água Vai ter banana Então dá uma reduzida Pra você poder passar E pegar a banana É importante Pra não ter cãibra Vai estar um dia Muito quente Vai perder muita água Muito líquido Então banana É importante Logo em seguida No quilômetro 13 Importantíssimo Atenção se você Vai correr com o celular Se você não tem relógio Com o GPS No quilômetro 13 Vai ter esponja Com água gelada Porque vai estar Muito calor Vamos botar uma média De 8 e meia da manhã Passando nesse quilômetro 13 Então o sol Vai estar de frente Pegando Passa a mão ali Naquela esponja Joga na cabeça Mole a nuca Pulso Rosto Se tiver com o celular Cuidado pra não molhar No quilômetro 15 Vai ter gel A recomendação vai dar gel Pra galera Da marca Carbap Se você Não usa gel Nessa distância Use o seu gel Normal Ou tá com medo De de repente Ser um sabor Que você não gosta Ou a marca Que você não tá acostumado Leva o seu gel Leva o seu gel normal E deixa ele no bolso Como reserva Pega ele Coloca no bolso Mais a frente Se precisar Pra tomar um gel No 10 E um no 20 Por exemplo Leva só um E conta com o da prova Que é menos peso Pra carregar A partir daí Passou o 15 Tomou o gel Chegou no final da praia Vai ter um cotovelo Que é a praia do PP E aí vai ser o pequeno trecho Que você não passa Na beira do mar Vai entrar um pouquinho Pra dentro do bairro E vai iniciar a subida Do levado do joar Única subida da prova Pra quem treina em morro Não tem diferença nenhuma Pra você que treina Só no plano É uma pequena subida Mais ou menos aí Um quilômetro Mas Pra quem não tá acostumado Ou Pra quem tá cansado Porque lá no 17 No 18º quilômetro Qualquer subidinha Vai fazer a diferença Mas é tranquilo O único problema é psicológico Então não pensa nessa subida Porque lá do início Dela no 17 Você vê o final dela Que é a entrada do túnel Que é no quilômetro 18 Que é o ponto mais alto Da prova Com elevação de 57 metros Isso aí Pra quem tá acostumado A correr em trilhas Fazer provas em morro Sabe que não é nada Mas pro iniciante É considerável Entrou no elevado do joar Vai ser aquele refresco Porque vai ser Vários Um trecho bem grande Passando por baixo do elevado Vai ter duas pistas Em cima e embaixo Então vai ter sombra A pessoa vai relaxar Vai ter um ponto Que vai começar a descer Sentido São Conrado Se você vai estar com câmera Ou com celular Pra tirar foto O momento pra tirar foto Vai ser logo à frente Porque algumas partes dele Abre e você vai ver o mar Batendo Uma visão fantástica Saindo do elevado Do túnel Próximo aí Dezenove Dezenove Pra quilômetro Na mão Atenção Porque segundo o mapa No quilômetro 20 Que é o último Quando você já vai entrar Em São Conrado Vai ter um caminhão Pipa jogando água Na galera Então cuidado Pra numorar o seu equipamento Aí Agora vai ser um excelente Refresco Porque o último quilômetro Já começa a querer desanimar Tá cansado Cansado Quer bater a porta Mas você não vai desanimar Logo em seguida Já começam as marcações De distância Falta 500 metros 400 300 A galera começa a incentivar Pra você não desanimar E logo em seguida A chegada dos 21 quilômetros E também tem água de novo Eu vou participar da prova Mais uma vez Nesse percurso Que é muito feio Né Então Viu nossa câmera? Dá o joinha Manda um abraço Que vai aparecer No nosso vídeo Final da prova Beleza? Vai correr a prova Pela primeira vez? Pegando essas dicas Não tem erro É só treinar E correr pro abraço Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai correr a prova Tá cheio de dúvida É a primeira vez Que vai correr a meia Primeira vez Que vai correr no Rio O cara é de fora Vem muita gente de fora Correr essa prova no Rio Então Pra facilitar a vida De todo mundo Passa pra ele esse link Pra poder ficar mais tranquilo Siga o nosso programa Quilometragem Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil E claro Usa a nossa hashtag No Instagram Programa aquela metragem Vamos fazer um mural Semana depois da prova Só com fotos da prova Quem sabe você não vai aparecer No mural de foto É ou não é? Pô Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que possamos alcançar Mais e mais pessoas Continuar dando dicas E continuar fazendo vídeos E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Na segunda-feira Às 19h30 Assistir em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo Tchau, tchau.